Boa noite, estamos aqui com o Padre Cristóvão, ele que foi ex-paroco dessa paróquia. Então, Padre Cristóvão, o que o senhor achou desse momento tão importante? Boa noite, Roberta, boa noite, Léo. É sempre bom voltar a São Felipe e poder sentir essa bonita forma de expressar a fé no celebrativo. Eu vejo que tem muitas coisas que não são ainda plenas, mas esta forma bonita de expressar o sentimento de fé nos sacramentos da igreja é algo que mexe com o coração da gente. Então, como no tempo que eu aqui estive, hoje eu vejo aquele mesmo alão da fé, essa mesma expressão, essa alegria, esse fogo de Deus que contagia a vida de todos. Então, eu fico muito feliz, ainda mais celebrando esses 300 anos, quantas pessoas passaram por aqui. Eu tive a feliz ideia de, no ano de 1996, pedir a uma pessoa, que eu não mais me recordo o nome, para fazer uma pesquisa que pudesse levantar o nome de todos os padres que por esta paróquia passaram. E tem um cartaz aí na paróquia grande, que foram ali colocados esses nomes. Então, a gente fez esse levantamento da fé. E eu fiquei ainda mais ainda feliz, porque o padre Pedro Alves de Azevedo, que foi o primeiro pároco aqui de São Felipe, ele nasceu exatamente no dia que eu nasci, no dia 6 de janeiro de 1690. E chegou a esta paróquia no ano de 1715 ou 1716. Então, olha quanto tempo, né? A história foi se passando, as pessoas. Esta paróquia teve a honra e a graça de ter tantos padres, mas também de ter um pároco, que depois foi o primeiro bispo desta diocese, que foi Dom Florencio. Um homem santo, um homem de Deus. Então, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão passando, mas a fé permanece. E isso é que é bonito. Então, parabéns à paróquia pelos seus 300 anos de evangelização. E parabéns pela atualidade da fé que esse povo expressa. Deus seja louvado, eu sou muito feliz. Eu volto para casa hoje muito mais feliz do que quando vim. Porque a gente volta com um coração cheio de Deus. E nesse ano, como o senhor disse, a paróquia realmente está fazendo 300 anos. Qual mensagem o senhor deixa para esse povo São Felipense? A mensagem que eu deixo é que nós não percamos o foco. São Felipe e São Tiago foram apóstolos de Jesus Cristo e viveram na fidelidade da fé. Eles foram os primeiros transmissores da fé. E nós não somos apenas seguidores dos santos, nós somos seguidores de Cristo. Eles foram apóstolos e permanecem vivos até hoje, porque eles testemunharam a fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Que esta comunidade cresça sempre mais na centralidade da fé, tendo Jesus Cristo como o centro de tudo que nós vivemos e de tudo que nós fazemos. Festejamos São Felipe e São Tiago, mas o centro é Jesus Cristo. Que esta fé cristocêntrica cresça em cada paróquiano, em cada São Felipense, e que nós possamos fazer essa experiência de Cristo no dia a dia, nesta alegria do contato, do celebrativo, do viver, né, da partilhar. Que Deus nosso Senhor abençoe a todos e que sejam perseverantes. A palavra de ordem é engajamento. Engajemos-nos em alguma pastoral, em algum movimento. Engajamento, façamos valer a nossa fé no serviço que vai sendo prestado, às vezes escondido, sem ninguém perceber. E esse é o que é o bonito. O serviço que a gente presta à comunidade sem querer se aparecer. Padre, a gente te agradece por esse momento tão importante, por você estar participando aqui conosco no blog. E a gente deixa o microfone aberto para o Senhor fazer os seus agradecimentos. Agradeço de coração todo o amor que Deus tem por mim. O amor que esta comunidade também dedica, expressa, pelo tempo que aqui passei, a amizade que é sempre muito sincera e verdadeira. Uma amizade que também, da minha parte, é uma amizade verdadeira. Que Deus nosso Senhor nos abençoe e que a gente continue crescendo nessa experiência pessoal de Jesus Cristo.